E antes de te falar do futuro, eu só preciso te contar como aconteceu nesse passado desses 24 anos, tá? Então, como eu já falei, eu trabalho há 24 anos e eu comecei em 1997, ó, não existia e-mail, olha só, olha as mudanças, tá? Não existia e-mail, todo mundo só falava por telefone e a gente passava fax e, ó, acredite, telex, acredite só no telex, a gente encaminhava telex para as pessoas. Olha só que loucura, os bilhetes, os bilhetes aéreos, eles eram todos físicos e o que eu quero dizer de físico? Eles eram em papel, eles eram, era um papel, era um papel carbonado que a gente tinha que emitir à mão com o nome dos passageiros, o itinerário. Então, você tinha que fazer muita força no papel, ali no bilhete, porque como ele era carbonado, ele tinha ali cada cupom, ele era composto de seis cupons, os dois primeiros eram os cupons para arquivo da companhia aérea e os outros quatro eram para o passageiro. Então, para chegar ali no último cupom, você tinha que forçar muito a caneta. E olha só, eu não gosto de mostrar esse dedo aqui não, mas eu tenho um calo aqui nesse dedo de tanto que eu emiti bilhete e, às vezes, errava. Você tinha que pegar aquela caneta, aquela caneta borracha, sabe? Ia pagar cupom por cupom, era horrível aquilo. E, assim, até hoje eu tenho minhas marcas aqui, minhas marcas do campo de batalha, literalmente, que eu estava ali emitindo aqueles bilhetes, tá? As agências de viagem, elas mandavam ordens de passagens, OPs, para as companhias aéreas. E o que que era isso? Ó, eu quero, por favor, companhia aérea tal, emita um bilhete que dá reserva tal, que é do itinerário tal para o passageiro tal. Elas mandavam por fax uma OP, uma ordem de passagem, que aí a companhia aérea emitia o bilhete. E aí um office boy, olha só, eu comecei com um office boy, hein? Um office boy, eles iam até a companhia aérea para pegar esse bilhete. Ou então, eu, como era boy lá em 1997, eu ia entregar esses bilhetes nas mãos ou da agência de viagem ou do passageiro. Olha só como as coisas foram mudando, tá? A IATA, quando a companhia aérea dava uma autorização para aquela agência de viagem emitir especificamente, ela tinha que ganhar uma plaqueta de ferro pesada para caramba. E por quê? Porque a agência de viagem, ela podia emitir aquele bilhete, mas para comprovar que era verdadeiro aquele bilhete, aquela plaqueta eles tinham que raspar assim para criar um relevo. Aí sim, para provar que aquela companhia, aquela agência de viagem era uma agência IATA comprovada através da plaqueta. Então, olha, isso é muito, 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 muito legal, tá? Isso era muito, muito interessante que acontecia, tá?